Foi preso esta noite por manter uma menina de 14 anos em cárcere privado durante dois meses. A informação que nós recebemos é que o senhor trouxe a adolescente do interior da Bahia aqui para São Paulo. A menina de 14 anos diz que foi convencida pelo aposentado Edvaldo Marques Fernandes, de 51 anos, a deixar a cidade de Caetité, no interior da Bahia. Eles se conheceram quando ele foi vender um carro no município. A garota aceitou vir para São Paulo, mas no meio do caminho se arrependeu. Ela foi ameaçada pelo aposentado e obrigada a seguir viagem. Edvaldo alugou imóveis onde instalou a adolescente, como mostra este contrato em nome dele. O último foi este aqui, na Zona Leste. A garota contou aos policiais que ela é mantida trancada neste pequeno quarto. Aqui tem apenas uma cama onde ela dormia, ao lado esta cômoda. Ali uma pia e deste lado um pequeno banheiro. Ela contou também que todos os dias o aposentado vinha trazer comida a ela. Ela aproveitou um descuido do aposentado e conseguiu fugir até esta base da polícia militar, onde pediu socorro. Ter um auxílio da polícia para conduzir ela para a terra dela. Ela não queria nem denunciar nada. Os policiais então localizaram Edvaldo através do contrato de locação do imóvel. Ele foi detido. Segundo a polícia, a mulher do aposentado não sabia que ele havia trazido uma menor de idade da Bahia para São Paulo. Os familiares dele ficaram todos surpreendidos com o fato. Por... para a família ele apresentar ser uma pessoa idônea. A menina contou à polícia que nesses dois meses o homem tentou manter relações sexuais com ela quase todos os dias. Ela alega que ele tentava, porém não obteve êxito. Este conselheiro tutelar conseguiu localizar a família da adolescente na Bahia. A mãe não sabia que ela estava em São Paulo e disse que esta é a segunda vez que a filha foge para a capital paulista. A mãe não sabia que ela estava em São Paulo e disse que era uma pessoa idônea. A mãe não sabia que ela estava em São Paulo e disse que era uma pessoa idônea. E aí